Vamos começar o programa Piracicaba agora para você participar com a nossa enquete, a enquete do dia. Você participa, liga, dando aí a sua opinião. Você lembra do rolezinho? Os rolezinhos que eram feitos aí nos shoppings, né? Teve um juiz aí que resolveu mudar a coisa de situação. Eu quero saber se você aprova ou não. A enquete de hoje, pode soltar. A enquete de hoje, dia 28 de abril, terça-feira. Rolezinhos. Quem não ouviu falar, né? Palavra que surgiu ano passado, é isso? Não, o que ia no rolezinho? Imagina. A Mônica, a Moniquinha, que trabalha com a gente no rolezinho? Duvido. Não ia não, né, Mônica? Hã? O que você falou? Capaz mesmo. Rolezinho. Palavra que surgiu há dois anos, né? Juiz proíbe entrada de menores. Presta atenção. Juiz proíbe entrada de menores de 16 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis às sextas, feiras ou sábado também. Olha isso, gente, em shopping de São Paulo. Olha o juiz, está proibindo a entrada. Proíbe entrada de menores. Proíbe a entrada de menores de 16 anos desacompanhados de responsáveis no shopping. Hã? Será que aqui em Piracicaba isso dá certo também? O juiz proibiu. Foi numa cidade do interior. A matéria está aberta, eu já vou ler já. Foi numa cidade do interior. O juiz falou, não. Sexto e sábado, a partir das 10 horas, eu vou ler a reportagem. Não, das 16 horas. A partir das 16 horas, menor de idade, desacompanhado, menor de 16 anos, desacompanhado, não entra no shopping. Acabou com o rolezinho. Acabou com o rolezinho. Você aprova, na sua opinião, eu quero saber a sua opinião sobre essa proibição. Você aprova essa proibição ou não? Participa ao vivo conosco. 25341234. Eu quero saber se você aprova ou não. Juiz causou. Olha, boa parte dos pais aprovam. Aliás, né? O que essa história de rolezinho, né? O que que traz? É um movimento cultural ou não, hein? Será que é um movimento cultural? A gente vai ver algumas imagens aqui, se é realmente um movimento cultural ou não. O fato é o seguinte, o juiz proibiu. Falou, não vai. No shopping, só vai poder ir, após as 14 horas, com o pai ou com a mãe ou com o responsável. 16 anos. Olha que maravilha, hein? Já pensou se esse juiz resolve fazer a mesma coisa nas ruas? A partir das 19 horas, menor de idade, 16 anos, não fica pelas ruas. Quantos jovens aí, quantos jovens não saem nenhum das drogas? Jovens de 12 anos com carro roubado, como a equipe aí do REC conseguiu aí deter o menino, né? 12 anos com veículo roubado. 25, 34, 1, 2, 3, 4, você participa ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É Sônia Maciel, tudo bem? Ô, Sônia, tudo jóia. Graças a Deus, Sônia. Qual que é o seu bairro? Meu bairro é Nova Piracicaba. Nova Piracicaba, sintonizada no programa Piracicaba agora. O que que você acha da atitude do juiz aí, que falou na lata, ó, não vai mais, não vai mais, jovem, não permite mais jovem entrar desacompanhado após as 14 horas. Deixa eu até confiar, após as 8 horas. Obrigado. Abre a tela pra nós aí, tá aqui, ó. Após as 16 horas, tá na tela. Pode abrir pra nós. Aí, tá na tela. O que que você acha da opinião dele? Acho que ele tá com razão? Tá certo, juiz? Eu acho que o juiz tá coberto de razão. Coberto de razão. A juventude hoje não tem limites com a família, os pais, a sociedade, os professores, enfim. Ninguém consegue impor limites a eles. Então, tem que ter o limite, tem que ter uma autoridade, alguém que dê um basta nisso. Correto. Assim, assim não é possível. Eu ouço professores reclamarem, eu vejo na sociedade, nos eventos, na rua do Porto, enfim. Em todos os lugares, eles vêm pra extrapolar os limites, fazer paderno, incomodar as outras pessoas. Não respeitam mais ninguém. Põe a imagem pra nós. E os pais estão perdidos também, não sabem o que fazer. Então, eu acho que esse juiz está coberto de razão. A partir desse momento, que eles vão sentir que ou eles ficam dentro de suas casas, ou eles vão ter que ser acompanhados pelos pais. E aí, a coisa vai ter que tomar um rumo diferente, né? Correto. Essa é a minha opinião. Você é mãe? Eu sou mãe, sim. Você é mãe, então? Meus filhos também já foram adolescentes. Sim. Não vou dizer que eram perfeitos, mas um certo limite eles tiveram, inclusive na escola. Nos lugares, a professora chamava, eles sabiam pedir desculpas e se controlavam. Não vou dizer que, de vez em quando, não tinha alguma coisa. Mas eu acho que o que está acontecendo hoje está extrapolando todos os limites. Está aí, então. Está certinho. Faz parte da educação dar limite aos jovens. Eu falei aqui, eu vi uma mãe dizendo, né? O menino de 16 anos foi pego... Desculpe, eu não ouvi bem. O menino de 16 anos foi pego dirigindo uma moto e a mãe falou, eu falei para ele que se encontrar com a polícia para parar. É. Gente, não é isso. Tem que falar que não é para dirigir. A lei não permite. É uma educação errada. Ah, se encontrar com a polícia, para. Não, não vai dirigir. Você é menor de idade. É o que eu disse, os pais estão perdidos também, sabe? Eles estão sempre sendo protegidos por alguém. Sempre. Sempre tem alguém que vem em defesa deles, até a própria lei. Aham. Não é verdade? É verdade. Então, eles não respeitam os pais, não respeitam a família, não respeitam os professores. Eles não respeitam, como eu te falei, eu moro próximo à Rua do Porto, aos domingos na Rua do Porto, Muitas vezes os moradores chamam, porque eles vêm com o funk, aquelas letras indecentes e eles lá se sentem ofendidos, moradores. Lá também vão famílias que eles não querem respeitar, eles põem aquele som no último. E são letras que não cabem naquele local, naquele horário e nem por pessoas da idade deles, né? Letras, letras de mau gosto, letras de apologia ao sexo. Indecentes, né? É, é, sem dúvida. Que as famílias se sentem ofendidas, ou trajadas. Então, esse juiz, pena que seja a mim. Eu gostaria que todos, todos que pudessem fazer algo em prol da boa educação, de impor limites a eles, sabe? Deveria ter mais, e aí até os próprios pais vão ganhar mais força também. É, é isso aí. Os pais vão dizer, você viu o juiz? Então, você vai comigo, ou você vai ficar em casa. É, porque senão depois quem segura a bronca aí é o pai e mãe. Tem que ter responsabilidade. Não é, você vê que os pais também estão sem força. É, é, exatamente. Sabe o que acontece? Eu acho que o juiz está coberto de razão. E sabe o que acontece? E tem que continuar assim, e outros também tem que seguir o mesmo exemplo dele. Tá certinho, olha, eu agradeço a sua participação, muito obrigado, viu? Eu te agradeço, boa noite. E é exatamente o que ela está falando. O que acontece é o seguinte, quando o pai e mãe não dão conta dentro de casa, sabe quem vai arcar para dar conta? O senhor sabe quem que vai arcar? Quando o pai e mãe perde o controle, porque é uma falha na educação. O correto é não perder. Por isso tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. O pai e mãe, quando o filho começa a bater o pezinho no chão e gritar, é o momento de pai e mãe entrar com a educação, lá dos nossos avós. Bater o pezinho no chão. Começou a fazer assim, ó, para. Aí entra a educação dos avós para educar. Quando o pai e mãe perdem essa educação, sabe o que acontece? Sobra para a guarda civil, sobra para a polícia militar, que devem virar inconsequente. Você viu a narrativa dela aí? Coloca as músicas, umas músicas, para mim não é cultura, isso não é cultura, não é cultura. Coloca umas músicas onde falam da mulher como se fosse um objeto. Falam da mulher como se fosse um pedaço de trapo. Isso para mim é cultura? E ainda tem umas ainda que cantam, tem umas mulheres ainda que cantam, que elas se colocam em uma situação de objeto, de rebaixar, de falar pornografia, não dá o valor, não dá o valor. Então, eu acho que está certinho o juiz, é a minha opinião. Está certo? Quer ir no shopping? Vai com o pai e com a mãe. Qual que é o problema de você ir com o pai e com a sua mãe no shopping? Hã? Qual que é o problema de você ir com o responsável no shopping? Abra para mim a tela aí da reportagem, por favor, que eu vou ler a reportagem então para vocês. Pode abrir a tela, Bruno. Está aí, ó. Justiça proíbe menores de 16 anos, consciente, hein? 16 anos, em shopping de Rio Preto, cidade natal da minha mãe. Cidade natal da minha mãe. Essa aí foi a proibição do juiz. O juiz, dizendo aqui da vara da infância e juventude, São José do Rio Preto, interior de São Paulo, proibiu a entrada de menores de 16 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis no shopping da cidade. Um dos principais centros e compras da cidade. A medida vale para sextas-feiras e sábados, a partir das 18 horas, como eu falei aqui. No caso do descumprimento, os responsáveis pelos menores podem presos, olha só, por desobediência ou multados em até 20 salários mínimos. Vocês estão entendendo o que foi que esse juiz fez? Temos que bater palma de pé para ele. A partir do momento que o menor, a partir do momento que o menor foi ao shopping e desobedeceu essa lei, pai e mãe não ficou em cima? Está aqui, ó. Podem ser aí, no caso, presos. Está aqui, eu vou até grifar aqui para vocês, para quem está assistindo ver. Está aqui, ó. presos por desobediência ou multados em até 20 salários mínimos. 20 salários mínimos. Parabéns, se o juiz chama a responsável de pai e mãe para cuidar dos filhos. Não cria filho para o mundo, não. Você cria filho para ser educado. Você é pai e mãe para educar. Na hora lá de fazer a coisinha, está beleza, né? Ninguém vai lá participar. Vai? Você chama a sociedade para ir participar? Não chama. Então, a responsabilidade é sua. Filho é responsabilidade de pai e mãe. Quando o acaso não tem pai e mãe, é o responsável legal. Está certinho o juiz exigindo aí a presença de pai e mãe na sexta-feira, acaba o tumulto, né? Agora, são algumas atitudes que a gente não entende, né? Quer dizer, você cria um... Vez em você dar a oportunidade do jovem ter uma educação decente, uma educação que vai agregar valores, você cria espaço onde os jovens vão lá se matar. Fuma tudo que tem direito. Cheira tudo que tem pela frente. Será que é essa a atitude correta com os jovens? Será que é o momento que a gente fala assim, não, o jovem tem que dar tudo para ele. Está ocioso, eu concordo. O jovem hoje, o jovem no Brasil é ocioso. Ele está entre a cruz e a espada. Ele não sabe o que faz da vida, não tem incentivo de nada para fazer na vida. Então, ele está ali a Deus dará, na mão de traficante. Agora, valorizar esse tipo de música, esse tipo de coisa, né? Sabe o que acontece isso aí? O jovem no ônibus não cede lugar para o idoso. O jovem quer, não tem carro, ele vai lá buscar. Não tem moto, ele vai conseguir. E aí, pai e mãe, pai e mãe vira fantoche na mão de um menino de 15 anos. Quantas vezes isso acontece aqui? Vai pai e mãe para a delegacia chorando, vira fantoche. Sabe o que é fantoche? É bonequinho. O filho de 15, 16 anos faz o que quiser. Agora, a coisa lá, esse é do Rio Preto, mudou. Cidade da minha mãe, lá mudou. Lá o juiz falou, ó, que não. Vai fazer bagunça, não. Você vai com pai e mãe. Se entrar, pai e mãe vai pagar a multa. 25, 34, 1, 2, 3, 4. É a enquete de hoje. O que você acha da atitude desse juiz? Tem telefone, é isso? Maria está conversando. Deixa eu ler as respostas, as nossas respostas aqui no Facebook para ver. Ó, aqui no Facebook a participação também é maciça aí, do público de Piracicaba, de região de São Paulo, também participando, respondendo a nossa enquete sobre a questão do rolezinho. O juiz corta a entrada dos jovens desacompanhados. Não está por ir vendo os jovens ir para o shopping, não, viu? Mas vai com pai e mãe. Vamos ver aqui as respostas. Benedita, sempre participando do programa Piracicaba agora. Benedita disse o seguinte, aprovado. Só vai, só vai, não vai aprontar mais. Piracicaba tem que ter essa lei. É a opinião da Benedita compartilhando e sugerindo que se faça aqui em Piracicaba também. Olha o juiz proíbe a entrada de menor de 16 anos, desacompanhado dos pais, responsáveis. Maior de 16 anos, maioridade penal, está aprovada para responder pelo seu ato. Está dizendo aqui o Edivaldo, o senhor juiz está dizendo aqui para ele. Você participa ao vivo, pode ligar para nós, 2534-1234. Maria Aparecida, sempre participando também, viu Maria? Maria, obrigado, viu? Além de aprontarem, eles se tornam perigosos, podendo até matar alguém. Ela está dizendo aqui, espero que essa lei funcione de verdade. Thaís, aqui em Pira, também devia ter essa lei, viu? Eles vão para fazer vandalismo, a Thaís está dizendo aqui. A Edna, também participando conosco aqui, certinho, tem que estar acompanhado por um responsável, sim. Vamos valorizar a família, tem que estar acompanhado. Você não vai largar lá para a segurança ficar tomando conta, para a polícia militar ficar educando seu filho? É isso que o senhor quer como pai? Meu avô já falava isso. Filho meu, eu educo. Na época era de cinta. Eu peguei cinta com meu pai também, viu? Chora em casa para não chorar na rua. Isso meu pai sempre falou que meu avô falava. Não estou afetado por isso, não tenho problema nenhum, trabalho, tenho minha família. Porque meu pai me educou assim. Está na hora de começar a falar nesse tipo de valor, né? A gente fica muito... Liga para um, liga para outro, para proteger aí, não sei quem. Está na hora de a gente olhar para nós, para os nossos filhos. Pai, mãe tem que estar presente. A Edna participando, muito obrigado pela participação. Muitas respostas aqui no nosso Facebook. Carmen, olha a Carmen participando. Parabéns, parabéns, juiz. Quero ver. Que maior que vem segurar o BO. Qual é o maior que vai vir segurar o BO? Porque o maior será responsável pelo proceder dele. Em si, o menor acompanhado. Está aí, está certo. Muito obrigado. O Carmen respondeu hoje cedo aqui, dizendo bom dia para nós. Está aqui a Daiane. Acho justo, Piracicaba também poderia ter esse tipo de lei. Tem que ter essa lei. Olha, são muitas manifestações, principalmente as manifestações de piracicabanos. E pessoas que moram aqui em Piracicaba, dando palmas ao senhor juiz e sugerindo que se faça aqui na nossa cidade também. Tela da enquete para nós, por favor. 25341234, Mônica Camulesi acabou de chegar, está se maquiando. É o truque, né? Está se trucando para vir aqui apresentar o programa. Rolezinhos, juiz proíbe a entrada de menores de 16 anos, acompanhados dos pais responsáveis. Às sextas-feiras e sábados, em shopping de São Paulo, da cidade de São José do Rio Preto. Qual a sua opinião sobre essa proibição? Telefone, alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o Carlos. Ô Carlos, tudo bem? Qual o seu bairro? Jardim Monte Cristo. Jardim Monte Cristo. Qual que é a sua opinião, Carlos? Você concorda aí com o juiz? Ó, eu queria dar a minha opinião. É? Eu só queria fazer uma pergunta para você, para ver se alguém de... Pois não. Alguém aqui, Piracicaba, da autoridade, pudesse escutar. Será que não tem nenhum juiz, nenhum promotor que assiste esse programa aí, de segunda a sexta? Tem? Eu creio que tem. Porque ele devia pegar o mesmo exemplo desse juiz e a... Piracicaba, né? Aham. O senhor acha que tem que ter essa lei em Piracicaba também? Exatamente. Porque antigamente, você lembra? Antigamente, você comprar alguma coisa no bar, na padaria, ou cigarro, ou bebida, não podia vender para de menor hoje. De menor compra o que ele quiser. Olha, o senhor está falando uma coisa, eu vou lembrar de um fato aqui que o senhor vai concordar comigo. O senhor lembra daqueles fliperamas que existiam? Aquelas casas de jogos que existiam? Perto da escola era proibido. Ainda mais, ainda mais. Além de ser perto da escola, qualquer tipo de bar, de boteco, era proibido. Hoje, como o senhor falou aí, infelizmente, infelizmente, enfim, tem jovens que consomem, consomem sim a bebida alcoólica, tem jovens que vão aí nesses lugares, bares, que tem aquelas máquinas que são proibidas e jogam. Eu concordo plenamente com o senhor. É, por causa que eu, eu, eu estava explicando aquela moça que estava falando aí agora de Nova Piascaba, ela estava falando respeito sobre os professores, né? E eu, eu, eu só não concordo uma coisa com ela dos professores. Por causa que é o seguinte, a escola, os professores, os diretores, eles são os primeiros a incentivar as crianças a falar a verdade. Porque eles mesmo falam, se o seu pai, se a sua mãe bater, te espancar ou fazer alguma coisa com você, você conta pra tia que a tia chama a polícia. Ah, correto. Então, agora, não diante elas reclamarem agora, porque elas estão criando os monstros e agora elas têm aguentar os monstros em cima delas, porque os pais não aguentam os monstros e os monstros vão pra cima delas agora. Entendi, entendi. Olha, é um ponto de vista que o senhor está colocando pra nós aí, que é o seguinte, né? A gente, durante muito tempo, a gente entendeu aí que a educação, teve dois modelos aí, dois modelos de educação que foram sugeridos pra nós, né? Fora o tradicional, que a gente já conhece, que é o tradicional, que é a educação de pai e mãe. Eu também, quando eu tive que apanhar do meu pai e da minha mãe, eu apanhei. Quando eu tive que levar a chinelada, apanhar sim, levei a chinelada, eu fui repreendido pelo meu pai e pela minha mãe, não deixaram de fazer isso comigo em nenhum momento. Só que teve uma época aí, uma época, a questão de 20 anos atrás, 15 anos atrás, que vinham alguns estudiosos, supostamente estudiosos, Ah, tem que deixar fazer de tudo. A criança não pode ser reprimida. Deixa fazer de tudo. A criança tem que se virar sozinha. O mundo, porque ela é do mundo. Esse sujeito, né? Um sujeito que vem com uma história dessa, um paspalho que vem com uma história dessa, não vê o que está acontecendo nas portas da delegacia. Criança de 12 anos furtando carro. Criança de 12 anos traficando na mão de traficante grande. Por quê? Porque vê essa historinha. Ah, deixa, não pode bater, não pode repreender. Ó, veja bem, quando eu falo bater, como meu pai fez comigo. Uma chinelada, uma chinelada no bumbum, não me afetou em nada, não. A mim, não me afetou em nada. Eu acho que o senhor, quando foi repreendido pelo pai e mãe, o senhor também não ficou nenhum problema. Ficou com algum problema por conta disso? Eu, graças a Deus, não. E outra coisa também. Por que que os menores hoje pintam e bordam com a cara do pai? É o caso que, é o seguinte, os pais, porque eles não teve tudo que hoje em dia os de menor tem, eles querem dar tudo para o filho, tudo que eles não teve, eles querem dar para o filho. É por isso que a molecada hoje está tudo assim rebelde. Ah, eu não tive sapato, eu vou dar 3, 4, 4 sapatos para o meu filho, porque hoje eu posso. Exatamente. Ah, eu não tive bicicleta, eu vou dar 3, 4 bicicletas porque eu não tive. Exato. Ah, eu vou ter salto por 30 anos, eu vou dar salto por 16 anos, porque eu posso. Isso aí que é errado. Está errado, está errado. Está errado, eu concordo com o senhor mesmo, eu concordo plenamente com o senhor. Tênis de mil reais, tênis de mil reais, um pé de adolescente, para quê? Para ele ser roubado? Para provocar o quê com isso? Para fazer bonito. Para fazer bonito com o quê? Isso aí é sinônimo de beleza. Então está tudo desvalorizado. Os valores da família, os valores que pai passa para mãe, desculpa, pai, mãe passa para os filhos, tem que ser revisto, tem que ser revisto para a nossa sociedade. A valorização da religião, a valorização da crença de estar junto, a valorização da família, tudo isso tem que ser revisto, porque senão a gente vai perder o controle. Quando a gente começa a ver crianças aí na porta de delegacia, a gente fala, olha gente, ou a coisa muda agora, ou a gente vai para o fundo do poço de uma só vez. Eu quero agradecer a sua participação, viu? É, por causa que, foi igual você estava falando aí, dessas moças, dessas mocinhas hoje em dia, que ficam dançando no fã. Isso aí, o pai e a mãe tem que falar, não vai, não vai, quando acabou. Se for, chegar em casa, vai tomar um couro e quando acabou. Tem que ter a presença de pai e mãe em casa, tem que ter a presença de pai e mãe em casa. Eu quero agradecer a sua participação, muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Um forte abraço. 25, 34, 1, 2, 3, 4, você participa ao vivo, estamos ao vivo, abrindo aqui uma discussão sobre a proibição do juiz em Rio Preto. Ele proibiu jovens desacompanhados, menores de 16 anos, não entra de sexta e de sábado no shopping. Tá organizado, olha que bonito ver a família reunida passeando, né? Ver a família reunida passeando. Ele fez duas coisas, a primeira evitou todo o transtorno que muitas pessoas de bem estão falando. A música, o empurra-purra, palavras de baixo, baixaria, isso tá evitando. E a segunda coisa, ele tá unindo a família novamente. Vê se pai e mãe ficarem sentados no sofá, falando, o filho quer ir, então você vai passear comigo, meu filho vai comigo ao shopping, vai ficar do meu lado, se fizer besteira vai ser repreendido por mim. Atitude do juiz, 25, 34, 1, 2, 3, 4, você participa ao vivo, eu quero saber qual que é a sua opinião. 18 horas e 37 minutos. Tá difícil da Mônica sair de lá de dentro do camarim, hein? O que aconteceu lá, Lucas? Hã? A Mônica não sai do camarim? Ô, Mônica! Olha lá, oi. Ela tá sentada, tá lendo o livro lá. Tão te esperando aqui, menina? Ela tá comendo. Então come sossegada, fique à vontade.